A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema de insegurança jurídica. O Malan, que foi ministro, ele fala assim, o Brasil é tão difícil que até o passado é incerto. E eu queria perguntar pra você sobre isso. Fizeram as regras em 2012, agora vai ter uma votação pelo menos em pauta. Qual as possíveis mudanças e o que o TCU está propondo, já que o TCU fez aí uma manifestação. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sami. Obrigado a todos os convidados. Gostaria de agradecer pelo convite. Pra gente do tribunal é muito importante a gente sempre levar pra vocês um pouco o que esse órgão técnico, um órgão de Estado, faz aqui em temas tão importantes como esse, como geração distribuída, Sami. Bom, você tocou num assunto que é muito caro pra nossa sociedade, pra qualquer investimento e crescimento em infraestrutura, qualquer indicação de desenvolvimento pro país, que é a segurança jurídica. O tribunal, a gente sabe que o TCU é um dos órgãos de Estado que faz essa avaliação de políticas públicas, da legalidade, dos investimentos públicos que são lançados nessa discussão, e muito mais do que somente os investimentos, também as possibilidades, né, se essas escolhas públicas foram bem avaliadas, foram bem discutidas, bem refletidas no âmbito do governo federal, a fim de que realmente a gente traga eficiência na discussão, né, pra que a gente tenha, ao fim e ao cabo, a eficiência da prestação de serviço público, chamada energia elétrica. O serviço foi essencial e extremamente relevante na base da cadeia produtiva, no bem-estar social. Como você bem falou, a questão de geração distribuída, ela foi regulamentada em 2012, muito bem lembrada pelo doutor Sérgio. Em 2012, quem regulamenta, né, a gente fala muito o governo, de fato, o governo, porque são órgãos de Estado que fazem essa regulamentação, à época, quem regulamentou o tema foi a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, veja, embora ela regulamente o tema, ela regulamentou algo que não existia a princípios e nem alguma diretriz específica sobre a temática, tá? E isso o tribunal constatou, identificou essa questão numa grande auditoria sobre energias renováveis, já justamente entendendo que essa ótica da inserção de energia renovável é algo disruptivo, é transformador e é inexorável, né? O país, toda a sociedade mundial vai passar por isso. Então, o tribunal identificar isso viu uma questão tênue e muito, muito, eu diria, muito sensível. Geração distribuída, ela se insere num contexto muito maior, ela se insere num contexto de transformação energética, disrupção tecnológica, smart grids, smart cities, né, mobilidade elétrica. E essa questão, ela não se cinge à discussão do setor elétrico especificamente, tá? É uma questão que ela vai transceder à discussão do setor elétrico. Então, a gente propôs ao Ministério de Minas e Energia, ao Conselho Nacional de Pesquisa Energética, que fizesse diretrizes para, sim, a partir dessas diretrizes, a anel regulamentar o tema. Porque a agência reguladora, ela tem uma visão somente do setor elétrico. Mas, em 2002, a agência reguladora faz essa regulamentação, identifica, de fato, a geração distribuída estava realmente custosa, muito cara, né, no país. Dá uma série de incentivos, só porque esses incentivos saem do controle. É isso que o tribunal identifica na sua auditoria. Então, isso é uma questão fática, não meritória, né? O mérito dessa discussão ainda está sendo discutida no TCU hoje. Por acaso, por um ministro que foi relator das duas temáticas mais importantes que estão relacionadas a esse tema. Que é Energia Renovável e Subsídios do Setor Elétrico, tá? A sustentabilidade dos subsídios do setor elétrico. Então, o que acontece? A gente faz essa análise e identifica que a gente caiu numa certa chamada espiral, né? Na medida em que você tem mais incentivos à geração distribuída, mais ela fica barata, mais se torna cara a energia para quem não tem geração distribuída, e você faz com que essa migração, ela comece a ter um caráter exponencial. Então, esse é o ponto, talvez, mais importante a ser discutido, né? E a questão da segurança jurídica, o que o tribunal decidiu no ano passado, é que deveria ser revisto o modelo, não pela agência reguladora, mas pelo Estado brasileiro, né? O Ministério de Minas e Energia, como poder concedente, o Congresso Nacional, onde é o locus importante hoje que a gente está discutindo, e não pela agência reguladora em si, né? Então, e o tribunal, à época, entendeu, a discussão ainda está ocorrendo no tribunal, que o passado, o que foi feito, se guarda. O que se está discutindo daqui para frente é o futuro, né? Então, assim, segurança jurídica em relação à expectativa anterior, essa questão no tribunal está assente, pelo menos, no acordo com o que foi deliberado no ano passado. Então, o que se está discutindo é, doravante, como que se faz um incremento de geração distribuída de forma sustentável, de forma eficiente, de forma que você não tenha subsídios regressivos, cruzados, e que onere cada vez mais aquele que, eventualmente, não é o endereçado desse subsídio, né? Quem deveria pagar por ele.